Glória a Deus! Quantos estão felizes com Jesus hoje? Aceitar, o que não dá é aceitar só porque dizem que não é capaz Ouça, Deus não vê como o homem vê Deus não ama como o homem ama Ele o amou antes de o mundo fazer Ele o escolheu antes de você nascer E hoje Ele lhe dá forças pra recomeçar Hoje Ele quer lhe mostrar Que esse gigante que se levantou Você pode derrubar se você tentar É só você tentar Levantando as suas mãos para adorar Mesmo em meio a tanta dor você tem que adorar Pois é desse jeito que o escolhido atravessa o mar Não desista sem tentar Se tiver que perder, perca tentando Se tiver que sofrer, sofra adorando Só não para Mas Ele o escolheu antes de você nascer E Ele está te dando forças pra recomeçar Hoje Ele quer lhe mostrar Hoje Ele quer lhe mostrar Não desista sem tentar Que tem todo poder Creia ao seu Deus Tem todo poder E não importa o tamanho do poço que o jogaram Não importa quantas pedras atiraram em você Você tem um Deus Você tem um Deus que tem todo poder Quem é o seu Deus Tem todo poder É só você tentar É só você tentar Levantando as suas mãos para adorar Mesmo em meio a sua mãos para adorar Mesmo em meio a tanta dor você tem que adorar Pois é desse jeito que o escolhido atravessa o mar Não precisa sem tentar Não precisa sem tentar Se tiver que perder, perca tentando E se tiver que sofrer, sofra adorando Só não para 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 Enquanto você tenta Deus já decretou Glória a Deus! Aleluia! 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 Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento Chego a crer que não estás me vendo E eu lembro que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Posso clamar Vestre, vem me ajudar Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Aleluia Posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Só porque estás comigo Eu posso clamar 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 Jesus 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 Ele é o presente que Deus enviou pra nós Jesus Eu sou clamar Até o vento ficar Pra ouvir Tua voz Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Eu sei Só porque Deus está comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Mas não deixe um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, venha ajudar Posso clamar Eu acredito Eu creio, eu confio mesmo Só porque Deus está comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Mas não deixe um bravo mar Sim, eu posso clamar Posso clamar Mestre, venha ajudar Ele já veio ao teu encontro Ele está aqui Que Deus abençoe essa nova geração de adoradores Vamos cantar com eles Vamos cantar com eles pra terminar, vai Vamos lá, gente Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou faltar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Glória a Deus! Eu posso clamar Eu posso clamar Legenda Adriana Zanotto